Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal E aí pessoal, eu sou o Castelo Amazc E esse vídeo é pra falar um pouquinho sobre a Steamcraft Então pessoal, a Steamcraft é uma plataforma de streamer, né? Que ela super valoriza o seu streamer, tanto o nosso público É uma plataforma que eu escolhi e ela tá fazendo parte da minha vida, tá galera? É uma plataforma inovadora, tá inovando a cada dia, tá crescendo Ela valoriza muito o seu streamer O streamer e o nosso público O que pessoal? É uma plataforma que a gente tem mais liberdade pra streamar A gente tem mais interação com o nosso público Assim como eu, como outros streamers também Streamer grande, streamer pequeno É uma plataforma que ela valoriza o seu streamer Valoriza o público que o streamer tem E outra coisa galera, muito legal É o sistema de moeda pessoal Você resgata meu ID E recebe na hora 50 moedas Como é que resgata galera? Por enquanto pessoal, pra acessar o navegador pelo computador Só é possível resgatar a moeda pelo celular Então, vamos lá Então pessoal, pra poder resgatar meu ID Vocês primeiro vem aqui ó Segurança da conta Confirmar seu e-mail Aqui tem que tá o status verificado Vocês vem aqui, verifica Vai lá no seu e-mail E verifica lá no e-mail, beleza? Depois disso, vocês vem aqui embaixo Convites Chegou em convites aqui Nessa caixa aqui De colocar ID Vocês colocam FP48830 Que é referente ao meu ID Confirma aqui E vocês já ganham na hora 50 moedas Pra vocês convidarem seus amigos Pessoal, vocês vêm aqui convidar Compartilha no Facebook Ou as demais redes sociais Instagram, Whatsapp Beleza galera? Tem redes sociais variadas aqui Pra vocês convidarem seus amigos Então, muito obrigado por assistir o vídeo Esse foi um tutorial bem simples aí Na Steincraft De como resgatar minha moeda aí E mandar os emojis lá E é isso aí pessoal Compartilha o vídeo aí Pra fortalecer Like Se inscreve no canal Me segue na Steincraft Galera, uma plataforma aí Que tá inovando Então pessoal Tem muitos streamers Vindo pra Steincraft Por causa dessa liberdade A gente tem mais liberdade De expressão Liberdade de comunicação E a gente tem mais liberdade De seguir com o nosso trabalho Entendeu pessoal? Eu aqui na Steincraft Eu me sinto livre Pra poder fazer o meu trabalho Eu interajo demais Com o meu público Mano Brinco demais com o meu público É uma coisa Pessoal A Steincraft Veio Pra ficar Entendeu? Uma coisa eu digo Então venha pra Steincraft Você também Vem streamar Vem assistir o seu streamer favorito Então me procura aí pessoal Baixa a Steincraft Hoje mesmo No seu celular Se você Me acompanha aí Pelo dispositivo móvel Verifique se tem atualização Constantemente Mantenha sempre O seu aplicativo Atualizado E venha assistir Minhas lives Na Steincraft Beleza pessoal? Não tenho negativas Eu só tenho positivas Aí pra falar Dessa excelente plataforma Que vem crescendo A cada dia E vem valorizando Seus streamers É um vídeo bem curto aí Só pra falar Sobre a Steincraft Então cria uma conta Hoje mesmo na Steincraft Confirma seu e-mail lá Então pessoal Venha fazer parte Dessa família Baixe hoje mesmo Um app No seu dispositivo móvel Se você nos acompanha Pelo celular Verifique constantemente Se tem atualizações Sempre mantenha A Steincraft Atualizado Beleza pessoal? Então venha Me segue aí É bem rapidinho Cria a conta É dois minutos E é tudo nosso Pessoal Tchau E aí